A gente conhece como torta fria, tá? Na verdade, é esse daqui, é esse que a gente usa com essa fatia de pão de forma, tá vendo? Que ela é cortada maior. Tem alguma, acho que se eu não me engano, eu acho que a Vicky Bold, ela tem já pronta, ela já vende nesse formato, ou então vocês vão na padaria e pedem e encomendam. No meu caso, eu fui na padaria e encomendei, pedi já pra cortar nesse tamanho maior, tá bom? Então a gente vai precisar. Eu tô usando aqui cinco fatias, tá? De pão de forma cortado nesse formato maior. Eu vou usar aqui um dente de alho esmagado. Aqui eu tenho duas latas de atum, tá? Você pode comprar o sólido e amassar com o garfo, ou você pode comprar aquele atum que já é amassado, né? Que ele já vem bem dissolvido, vamos assim dizer. Aqui a gente vai precisar de maionese. Maionese eu não vou dar uma quantidade pra vocês, porque vai do ponto de cada um. A maionese, ela vai tanto pra compor o patê, como pra cobrir o nosso sanduichão. Aqui eu tenho uma cebola pequena, bem picadinha. Uma cenoura, também sem a casca, bem picadinha. Duas colheres de sopa de ketchup. Batata palha a gosto. Essa batata palha vai ser pra cobrir aqui a parte superior do nosso sanduichão. Duas colheres de sopa de molho inglês. Duas colheres de sopa de mostarda. Duas colheres de sopa de azeite. Salsinha a gosto, tá bom? Então a gente vai começar esse sanduichão fazendo o nosso patê de atum. Então eu vou deixar o meu pão aqui do lado. E nós vamos começar fazendo o patê. Então aqui, eu tô usando aqui um prato pra misturar tudo. Então eu vou colocar o atum, tá? Que eu já amassei com o garfo. O legal desse sanduichão é que vocês podem também mudar o recheio, tá? Eu tô fazendo aqui com atum. Mas vocês podem, por exemplo, também fazer com frango. Fica bem gostoso também. Dá pra usar a imaginação aí. Aí nós vamos colocar maionese. Maionese, gente, a gosto. Vou usar isso daqui. Na verdade, é só pra dar a liga aqui no nosso patê, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu deixo o meu. Eu gosto de deixar ele mais molhadinho. Então eu acabo colocando um pouquinho mais de maionese. Maionese. Aí nós vamos colocar toda a cebola. O alho. O alho eu coloquei só um dentinho amassado. Porque como esse ele vai ficar cru, não pode exagerar se não fica muito forte. A nossa cenoura. O ketchup. O molho inglês. Tá bom? Aí a gente vai misturando isso daqui tudo. A mostarda. E o azeite. Tá? Nós vamos misturar isso aqui tudo. Até ele ficar bem homogêneo, tá? Só com uma colherzinha mesmo, ó. A gente vai misturando. Bom, pessoal, ó. Eu passei pra um outro recipiente. Porque tava óbvio que ele não ia dar pra misturar tudo, né? Então, vocês tem que misturar bem. E ó, o ponto que eu deixei, então, ó. Tá vendo? A maionese. Eu gosto dele bem molhadinho. Então vocês vão colocando maionese o quanto preferirem, tá? É só pra fazer o patê mesmo. Agora, por último, salsinha a gosto. Cada um põe o quanto quiser. Quem não gosta de salsinha, não coloque. Tá? Então agora é bem simples. A gente vai montar o nosso sanduichão, tá? Então aqui eu coloquei numa travessa. E aí a gente vai colocar uma fatia de pão. E aí a gente vai colocando o recheio na fatia inteira, né? Tem que pegar tudo. Seja generoso, né? Pra não ficar uma coisinha muito... Senão acaba ficando seco, né? Se você colocar pouco recheio. Então passe bem na fatia toda. E aí a gente vai fazendo dessa forma até chegar na última fatia, tá? A última fatia por cima não vai bater. É onde vai a maionese e a batata, tá? Então eu vou continuar aqui recheando. Bom pessoal, então ó. Eu recheei todas as camadas, tá? Bem generosamente. A última camada não coloca o patê em cima, tá? Agora eu só vou tirar aqui esse excesso que ficou no canto, ó. Tá vendo? Com as costas de uma faca vocês tiram. Porque nós vamos agora passar maionese aqui do lado, tá? Então assim, eu não quero que fique tudo misturado atum com maionese, né? Tem que ficar bem branquinho pra ficar bem bonito, tá? Então eu só vou limpar esse excesso mesmo. E aí a gente começa a passar maionese. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Bom, ó. Então tá vendo? Deixou tudo limpinho de todos os lados. O mais que vocês consigam tirar. Agora a gente vai vir com a maionese. Eu vou usar essa espátula aqui, mas vocês também podem usar aquela de bolo. Quem não tiver uma faca grandona. É só pra deixar o mais lisinho possível. Agora a gente vai vir com a maionese, ó. E vai começar a passar por cima e nas laterais. A gente vai cobrir esse sanduichão inteirinho com maionese, tá? Eu acho mais fácil com essa espátula que você fica... Ela fica mais lisinha. O acabamento fica mais legal, né? Ó. Tá vendo? Vocês vão passando em tudo. Bom, pessoal. Então, ó. Como eu disse pra vocês, eu passei bem com a espátula. Depois, óbvio, vai sujar o recipiente. Vocês peguem um paninho, limpem, pra deixar apresentável, né? Então, esse sanduichão a gente serve frio, tá? Então, por exemplo, vamos supor que vocês vão fazer um jantar e vão servir à noite. Faz a tarde, a gente vai cobrir e leva pra geladeira. A batata palha, vocês só vão colocar na hora de servir. Por quê? Senão ela vai ficar murcha. O gostoso é dar esse crocante da batata com o macio do pão. Então, é sempre por último, tá? E eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Eu vou até servir já aqui com a batata pra vocês verem como é que fica, tá? É só colocar por cima, ó. Tá? Se vocês também quiserem, tem gente também que decora com um pouco de azeitona em cima. E cada um usa a criatividade. Pode pôr um pouquinho mais de cenoura. Eu ponho só a batata palha, tá? Bom, pessoal, então é isso, ó. Vocês cobram em cima com batata palha. Quem quiser defurar com mais alguma coisinha aqui em cima, pode colocar. E, como eu disse, isso aqui fica na geladeira, tá? Pra servir sempre. E a batata palha por último. Eu vou dar uma dica pra vocês. Como é que vocês vão guardar isso na geladeira? Porque vocês colocarem o papel aqui em cima, o papel vai grudar nessa maionese toda, né? Então, eu sempre faço o seguinte, ó. Palhito de dente. Eu ponho nas pontas. E no meio. Tá? Aí eu venho com papel alumínio. Tamanho suficiente que cubra a sua travessa. E aqui, ó. Tá vendo? Por cima. Ele não vai grudar quando vocês tirarem, ó. Tá vendo? Não vai ficar cheio de maionese.